Música Preocupa esse alerta aí no ataque, quem sabe agora? Gustavinho, soltou de lado pra Carlão, espetacular Deco! Milagre de André Deco! Olha a oportunidade de Renato! Grande intervenção do goleiro do Esporte Futuro na chance do Tales! Já ganhou essa bola, se mandou o Joaçaba, é bom momento do Joaçaba, pode sair mais um, toque do outro lado, pente mais o Miguel! Monstro o Miguel pra buscar essa bola, que tinha o endereço certo! No bate-rebate, insiste o Santo André por cima, deu uma batida do Xanopinho! Bola vai pra fora, o Xanopinho se meteu no meio da marcação ali, aos trancos e barrancos Nosso ala, nosso ala Olha a chegada do Jaraguá! Que defesa do goleiro! Thiago faz uma grande defesa, salvando o time no Praia, tá aí no detalhe o Thiago pra você!